Fiu, gimme, fai, gimme, tevo, te alisar, uuuh! Mandar ele embaixo ali. Uuuh, uuuh! Uuh! Uuuuh! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, pra pegar o rodoçal, o que ele faz, cara? Rodoçal? Vamos lá. Oi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí?